Música Olá galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo Oi galera, estou brincando E olha quem está acordado aqui até agora galera Agora já é quase 11 horas da noite Está acordado Pra que você está acordado? Por que? Por que você está acordado? Fala para o babai Eu já não vou dormir Ah galera, sabe por que ele está acordado galera? Porque tem novidade galera Tem miniaturas novas Pra gente abrir aqui E fazer um unboxing junto com o Edu E com vocês galera Mais uma Uma miniatura bem legal A gente vai abrir aqui, eu e o Edu E galera, é o seguinte Outra Olha a tatanagem nu Legal essa Você nem está vendo, olha aqui Vamos mostrar aqui para a galera Está dando para ver já galera? Olha isso aí A gente vai estar fazendo um unboxing aqui Mas é o seguinte galera Eu dei uma ida Para encontrar com o brother Para a gente poder fazer uma troca Umas miniaturas E o Edu ficou aqui esperando o papai até agora Não foi dormir enquanto o papai não chegou Com as novas miniaturas Né Edu? Edu, então abre aí Puxa esse plástico aí Já abre aqui para a galera Abre essa caixa aí primeiro É É Enquanto você puxa aí o plástico Você abre Cuidado, cuidado Puxa devagarzinho Vai Deixa eu para te ajudar Isso Você tem que puxar o durex E galera Eu estava aqui com algumas miniaturas Desmanchadas Né Futuro projeto Que eu iria fazer Pintura Customização Mas Eu resolvi trocar com um amigo aí Com o brother aí O Gustavo Um salve aí Gustavo Tamo junto brother Salve aí Gustavo Deixa eu te ajudar Tamo junto brother Deixa eu ajudar aqui Que parece que não está saindo Na reta da câmera aqui Galera Vamos puxar aqui Porque antes que o Edu Vai destruir a caixa todinha Do carrinho também Né É para tirar só o plástico Filhão Esse carrinho eu tenho dele Você tem dele? Ah você tem um pequenininho Não é? Ah tá Olha aí galera Nós temos aqui um mini Cooper Bacana Escala 1 24 E galera A gente vai estar abrindo aqui Deixa eu ver aqui Olha o lado que já está aberto Vamos abrir aqui Para a gente conferir aqui A miniatura junto E o Edu está ali brincando Então galera Eu estava aqui com as miniaturas Desmanchadas aqui E como o Gustavo Ele mexe com customização De carros antigos Na vida real Ela aqui é pesada É pesada? A gente vai abrir ele Então acabei trocando com ele Algumas miniaturas prontas Para pintura Para estar ele customizando E peguei essas aqui Para a gente colocar aí na coleção Aqui nós temos um mini Cooper Bem legal Depois eu vou estar fazendo um vídeo aí Mostrando para vocês com mais detalhes O Edu Está com um parafuso Não vai dar para a gente tirar aqui Para você brincar não Mas a gente vai abrir os outros aqui E galera Agora a gente vai abrir aqui Essa picape Show de bola Olha isso aqui galera Vou puxar aqui Olha aqui Edu Essa aqui é legal hein filhão Olha aqui Edu Olha que legal Olha Show de bola hein filhão Segura aí Mostra para a galera Como é que faz aí Vai abre a portinha Espera aí Reda para cá Para aparecer você Isso Abre atrás Abre a porta também né Olha Essa aí já dá para você brincar né Bom galera Agora o principal aqui Da troca que eu fiz aí com o brother É esse aqui galera Aqui vocês estão ligados O que que é hein Chuta aí galera Adivinha aí O que que é Hã Formato aqui dá para ver Dá não né Então vamos tirar logo aqui Esse plástico bolha Aqui vira E olha isso aqui galera Já está dando para ver Oi Aqui vira É olha que legal Vira hein Mostra aqui para a galera Como é que vira Mostra aqui Mostra aqui De pertinho isso Vai Aê Ah É tipo uma gaiolinha Deve ser para carregar Alguns pitbull aí Alguns cachorrinhos Ah Pitbull Bom galera Já dá para ter uma noção aqui Do que que é né É o que o Wagner mais curte Galera Olha isso aqui Chevrolet Camaro Galera Olha isso Máquina hein Chevrolet Camaro Mais antigo aí galera Olha isso Que show de bola Olha aqui As garrafas de nitrox Dentro Olha aqui Du Tem nitrox aqui Du Olha aqui filhão Deixou o papai no papo Olha aí a garrafa de nitrox Olha filho Que carro é esse aqui filho Você sabe Sabe não O papai acabou de falar É um Camaro Só que é um Camaro mais antigo né É um Camaro mais antigo Vamos ver aqui Ele é Deixa eu ver se dá para ver aqui 1968 galera Chevrolet Camaro SS Olha isso aqui galera Bom galera Eu vou estar fazendo um vídeo depois Mostrando com mais detalhes aí As miniaturas Ela está precisando de uma lavada né Está um pouquinho suja né Poeirada né Mas a gente faz aí uma limpeza Leva Vamos levar aí no Lava Jato do Tiagão lá Que o Tiagão sabe Dar um grau nos carros na vida real Com certeza vai deixar isso aqui brilhando hein Bom galera O vídeo é só abrindo aqui mesmo Mostrando aqui Porque o Edu estava aqui Cordado numa pilha Para poder ver Vira as rodas Vira as rodas também filhão Olha esse aqui não vira não Só esse aí que vira hein Só esse Vamos ver se o Mini Cooper vira Olha o Edu O Edu descobrindo né Olha que vira também galera O Edu ele é assim cara Ele vê os carrinhos Ele descobre né Foi ele que falou Que a antena do Optimus Prime Estava quebrada O papai achou que não né Não foi você que falou Com o papai Tem alguma coisa quebrada aí Dá uma olhada aí Tem não Se não tiver Você vai quebrar né Só que não né Só que não né Bom galera É isso aí galera Queria mostrar para vocês As três novidades aí Que a gente conquistou aí Para o nosso canal Conquistou aí Para a nossa coleção também Espero que vocês gostem Deixa aquele like aí galera Pode não Abre também Você tem que virar aí De cabeça para baixo Para abrir Vamos ver Deixa o papai ajudar Aí Olha Nossa Tem um motozão aí hein Tem um motozão hein Mas você colocou o cabeção na frente A galerinha não vai ver O motozão hein Deixa eu mostrar aqui Para a galerinha o motozão Olha isso aí galera Show de bola Olha Claridade aqui Não sei se vai estar muito boa Mas dá para vocês vir Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like É um videozinho bem rápido aí Mostrando as miniaturas para vocês Participação aí do Edu E sempre que a gente adquira Vira Vira também Sempre que a gente está adquirindo aí Novidades Coisa nova A gente gosta de estar compartilhando aí Com vocês O momento em que a gente abre aqui A felicidade É minha Do meu filhão aqui E espero que vocês gostem É isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Dá tchau para a galera Du Tchau Tchau para o vídeo E agora eu vou dar um rolê de que? Eu vou dar um rolê nesse camaro aí Eu vou dar um rolê no camaro Eu vou dar um eneque Ih, você vai na gaiolinha aí Parecendo um cachorrinho? Ah, então tá bom Então, fui Fui Galera Como vocês podem ver aí na foto O Edu acabou dormindo com a picape E um dinossauro na caçamba, viu? Sabe como é que é a imaginação de uma criança, né? Galera Como de costume meu mesmo Sempre que eu compro uma miniatura de segunda mão Eu chego em casa A primeira coisa que eu faço É abrir a miniatura toda Eu abro ela toda Eu dou uma lavada Uma geral E é bom que a gente vê aqui os detalhes da miniatura Repara aqui o motor Como é que tá bem legal o acabamento Tá show de bola esse Chevrolet Camaro E galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo fica um pouco assim improvisado A iluminação Foi uma coisa bem rápida Porque eu tinha acabado de chegar com as miniaturas E já era tarde Enquanto eu não abrisse as miniaturas O meu filhão não iria dormir Porque ele também queria Tá aí compartilhando a felicidade Junto com o papai Abrindo as miniaturas Então espero que vocês tenham gostado Eu fiz aí o vídeo bem simples mesmo Só compartilhando com vocês Beleza? Fui!